Feito Nunca vi tanta beleza Tás a controlar os mãos A mim clica, musica Mas que é isso, moça Tás a comandar, todos os dias não tem outra Chega mais perto Que tenho o que gosto Se me permitis, faremos essa noite toda Diz-me qual é o teu jogo Baby, estás no papel louco Desde que eu olhe pra ti Só quero possuir esse teu corpo Arrangement The thing Foi o meu boy Oh meu Deus, que mulher perfeita Nunca vi tanta beleza Tás a controlar os mãos Todos os meus campos estão a ficar vã Mas que é isso, moça Tás a comandar, todos os dias não tem outra Chega mais perto Que tenho o que eu gosto Se me permitis, faremos essa noite toda Lady, amor Sami Clif, musica, baby Yeah